Eu me aqui rendido a ti A grandeza do teu poder Posso contemplar a tua majestade e glória Rei dos reis, eu me prostro a ti Teu amor é como o mar Que vem sobre mim Que vem sobre mim Tu és por nós Quem nos vencerá? Somos mais que vencedores Fizeste um caminho pra nós Posso ouvir o som da tua voz Posso ouvir a canção que vem de ti Eu me rendo e me orgulho mais como o mundo Em tua graça Tua graça Teu amor é como o mar Que vem sobre mim Que vem sobre mim Tu és por nós Quem nos vencerá? Somos mais que vencedores Fizeste um caminho pra nós É como o mar Que vem sobre mim Que vem sobre mim Tu és por nós Quem nos vencedores Quem nos vencerá? Quem nos vencerá? Somos mais que vencedores Me fazes vencer Me fazes vencer Me chamas para ir mais fundo em tuas águas Me fazes vencer Me fazes vencer Me fazes vencer Sem medo o caminho E confio em teu amor Me fazes vencer Me fazes vencer Me chamas para ir mais fundo em tuas águas Se fazes vencedores Me fazes vencer Me fazes vencer Me chamas para ir mais fundo em tuas águas Me fazes vencer, me fazes vencer Sem medo confio nas promessas sobre mim O Teu amor é como um mar Que vem sobre mim, que vem sobre mim Tu és por nós, quem nos vencerá Somos nós que vencedores Fizer junto a mim, o Teu amor é como um mar Que vem sobre mim, que vem sobre mim Tu és por nós, quem nos vencerá Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Fizeste o caminho pra nós